Hoje nós saímos de Cardiff, você é cego, não, mais ou menos, né? E viemos aqui no sentido de Shipstown, para ver um castelo. Aliás, está aqui atrás e é lindo. É muito grande. Amém. Aqui entra as ligas. Encaixa aqui, né? É, encaixa nesses buracos, as vidas de madeira, onde era apoiado o piso. Sim. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL